Fala galera, beleza aí com vocês? Espero que sim, hein? Chegou o dia da viagem, já saímos de casa, foi uma loucura pra arrumar tudo e a gente realmente conseguiu sair de casa, mas conseguimos. Bora lá, hein? Acompanha aí com a gente. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se agora e já capricha naquele like. Valeu! Fizemos uma parada pra almoçar. Eu e a Lígia já comemos, a Cecília já também, já almoçou aí o mamá dela. Agora quem tá ali, ó... Farofa! Tive que fazer, preparar aqui umas marmitas e trazer aqui pra dentro do carro pra gente comer. Porque o Pedro tava dormindo, Cecília tava dormindo, uma loucura. É isso aí. Me ligou, rapaz! Cuidado com o quê? Calma! Caralho! É uma formiga, filho! Gostou da viagem, mamãe? Adorei! Foi tranquila, né? Foi bem tranquila. Foi bem tranquila, graças a Deus. Então, ó... Tio Will vai te receber ali, ó. Como assim? Como assim? Ele tá ali, vem! Tá bom, pai! E a Cecília? A Cecília tá com o doido. Ai, seu mamão! Ai, meu mamão! Quem são, filho? A Cecília tá com o doido. A Cecília tá com o doido. Tá, tá. Abre o pai, a Cecília tá com o doido. Tá, abriu, abriu. Abriu, abriu. Oi, oi. Calma aí, calma aí. E aí, amigo? Obrigada. Tudo bom? Tudo bom? Chegamos. Vamos lá. Chegamos cedo. Achei que a gente fosse chegar dia primeiro. Ai, demais, cara, meu amor. Vamos, vamos? É dinossauro. Deixa eu ver, deixa eu ver o dinossauro, linda. É dinossauro mais lindo. Vamos lá, a Catarina e a Ansel e a Thalinha. Não tá muito bonito pra ela, não. Olha os anjos. Acho que não, tá quente, né? Olha o anjo. Olha o anjo. Pedro, ele tá achando o máximo esse espaço aqui pra correr. Olha o que eu fiz isso aí. Eu vou ver, sei lá. Olha, encontrei você aqui. Tudo bem? Alejandra. Ah, só. E aí, Pedro? Acordado, Ana. Pedro, foi gostoso a viagem, Pedro? Oi. Oi? O que é que tá? Papai. Você tá vendo tudo? Você tá aí? Oi, meu amor. Olha ele. Só aqui. Deixa eu passar aqui. E você, meu amor? Pedro, foi muito bonzinho. Foi bonzinho. Nota mil pra ele, então. Parabéns. E aí? Dá a máscara pra avó ali. Ela guarda. Pensa, mãe. Um louco surpresa, pai. Um louco surpresa? É, pai. Mas de quem é? Tudo bom, Nona Ria? Como está? Tudo bom. De quem é? Pai, mãe. Quem te deu? É de Natal, pai. Quem te deu? Vamos pra ver onde tá a Tayla. Vem cá. Vem cá, vou te mostrar onde tá a Tayla. Vem cá. Cadê a mamãe pra ver onde tá a Tayla? Cadê a Tayla? Cadê a Tayla? Vamos achar a Tayla. Vamos achar o quarto do mercado. Vamos achar a Tayla. Vamos achar a Tayla. Cadê a Tayla? A Tayla! Ah, Catarina e a Tayla! Caramba! O que é o ovo? É o ovo... É o ovo do Pedro. Sério? É o ovo do Pedro. Mostra o brinquedo. Tu vai abrir depois pra mostrar o brinquedo? Pra Cata? Eu quero ver. Ah, o Pedro vai dormir aqui, ó, essa noite. Papai, Atena, a gente já tá... Avaliável, ó. Essa daqui é a Catarina. Ela é do canal Mundo Catami. Se tá inscrito aqui, tem que se inscrever lá também, entendeu? Então, ó, já deixa o like aqui e vai lá no canal Mundo Catami. Vou deixar aqui, ó, a descrição aqui. Já deixa o like no canal Família Tamaki, já curte os vídeos, já se inscreve no canal, assina o sininho, comenta aqui o que você tá achando desse vídeo, que tá assim, maravilhoso. Eu tenho certeza. Beijo. Beijo. Sabe o que é mais legal? É que nós chegamos aqui, os donos da casa não estão e a outra visita aqui, as outras visitas que não receberam aqui, ó. Ó, esse aqui já se sente o dono. Onde ele chega é nosso. Segurar esses três dentro do apartamento é uma missão quase impossível. Daí a tia K que o tio ia deram a ideia, ó, vamos descer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vale a dica, se vier a Sorocaba e quiser uma experiência com uma pizza incrível, venha ao Babo Giovanni, restaurante excelente. E o melhor, tem espaço pizza. Família, somos aqui, para dar like e se inscrever. Oi, se inscreve no canal, muito bom. Se inscreve no canal e deixa o like. Família, estamos aqui. Eu vou cair, dá muitos likes. Deixa o canal. Eu vou ver na minha TV. Tá bom. Ok. Tchau, tchau.